Música Salve, salve rapaziada Lucas Best trazendo mais um vídeo pesado aqui pra vocês, família No vídeo de hoje, como vocês podem ver, ó, tô aqui com a Camila mais uma vez A Juiza Tô aqui com o Junão, meu parceiro, meu irmão Tá aqui pra acompanhar, obrigado por me convidar, viu? E hoje a gente vai fazer uma disputa, mano Porsche Boxster versus Mercedes C43, certo? MG Isso aí Vai mostrar por meio dos carros, vamos bater Ah, ninguém vai gostar que mostra um pouco por dentro, que é top Começa pelo dele, que é novidade, o carro é top Quantos cavalos que tá, Junão? 450 cavalos 450 cavalos D6ão Biturbo D6ão Biturbo A Porsche vai aguentar Eu sempre falo, o que importa é o piloto Mano, ó, eu acho que a Mercedes vai levar, que nem a M4, a Biturbo A M4 é tipo a Mercedes, é meio carroça, tá ligado? E ó, se deixar muito like, eu vou fazer também o dele contra o meu Então, estoura o botão de like aí, chega aí, bora ver então aqui por dentro O carro do Junão Animal, animal E muda a cor, né, Junão? Você coloca vermelho, azul, amarelo, yellow, blue Animal, animal E a do Brunão, acho que vocês já conhecem um pouco Chega aí, mostra aí, Claudio A hora que a blusa cair no chão, vai O Mercedes ganhou. Eu não enxerguei, mas o mais emocionante que a corrida é ficar no meio dos carros. Ganhou, hein? O que aconteceu, Luqueta? Muito braço, Zé. Não vem com essa, Zé. Agora foi. Agora você vai ver. Vocês estrearam muito rápido, achei. Acho que vou ficar um pouco mais para lá também, né, Miran? Vamos lá para lá, Zé. Eu saí aqui, mano. Está voltando. Não dá não. O Luqueta não aguentou? Não, não deu o Luqueta dessa vez, não. Foi dessa vez. Calma, agora vai, agora vai. Você viu que saiu de lado? Vi. Preparados? Tomou bem, Gaeta! Lucas foi dessa vez. Dessa vez, Lucas foi. Eles nunca respeitam a canota do chão. Eu acho que eles entenderam o que é como a canota estiver no ar. A porxê tezica! A porxê tezica. E aí, Julinho, o que aconteceu? Eu queimei um pouco, mas valeu. Errou um pouquinho, errou um pouquinho? Mais uma, mais uma, mais uma. Vamos, vamos, vamos. Vamos! Errei, errei, errei! Eu também, ô! Empatado, senhor? Gostou? Agora é nega, hein? Agora é nega, vamos ver, vamos ver! Ela fala um, dois, três, a gente sai. Sem agora não. É, porque não dá pra ver, tá aí. É, vocês vão cortar no ar também, então, pronto? Um, dois... Agora a vencedora levou, hein? Mas meu irmão errou pra caramba, né, Zaman? Ele tava na direita, mas ele tava na esquerda? O Lucas tava desse lado aqui, ó. Esquerda e ele tava na direita. Ganhou? Eu acho. Eita! Ganhou, hein? O que aconteceu, Lu? Mas parece que você errou alguma coisa, Lu. É a troca de marcha. Zé, parece que você saiu na frente e depois ele enganou. É a troca de marcha. Mais uma! Mais uma, Zé. Pô, representa! Só com o meu carro, pelo amor de Deus! Dois a um? Foi quase, hein? Tá dois a um pra você. Demorou, vamos nessa. Rapaziada, tá dois a um pro Junão. E é o seguinte, se ele ganhar agora, acabou, você ganhou. Se eu ganhar, a gente vai a nega. Aí quem ganhar, acabou. Fechou, fechou? Então vai, sem enrolação. Preparados? Um! Não deu pega nessa. Não deu pega! O que que tá acontecendo? O que aconteceu, Luqueta? O que é isso, Zé? Deixa eu, deixa eu. Você? Deixa eu uma vez. Vai! Vai lá, Zé. Deixa eu ver o que agora eu vou mostrar. Quero ver essa teoria, se é o piloto ou você é o motor. Agora eu gosto de ver o piloto, né? Se é o piloto... Segura aí que é o motor, né? O carro dele é muito forte, Zé. Vai lá! E aí, hein? Agora vamos ver se a teoria, se é piloto ou é motor, né? Por não... Zé! Oi! Vamos pular meu irmão de novo. Parei, deixa aqui comigo que eu sou piloto. É. Juninho... Zé, deixa eu ganhar agora que meu irmão vai ficar f***. Vai ficar bravo? Nossa, vai ficar muito bravo. Viu? Sai junto, só tira o pé quando chegar perto dele lá. Ele vai ficar mais pra cara. Preparado? Olha lá o pé que eu não ganho, velho. Caraca, mano. Ele vai me zoar muito, Zé. Ele ganhou, velho. Ele vai me zoar. Ferrou, velho. Mano, não acredito, Zé. O Brunão ganhou. Ele vai me zoar. Caraca, velho. Caraca, velho. Olá. Falei pra ele deixar eu ganhar. Já tava puto já. Tava puto já. Então vamos mais uma agora? Vamos agora mais uma valendo mesmo? Mais uma valendo pra acabar, vai. Tá muito legal, obrigado. Tchau. Ficou bravo. Ficou bravo? Vou fazer a última pra acabar o vídeo, deixa o like. Quase chorou. É rapaziada, essa é a última pra acabar mano. Deixa o like, se inscreve no canal. Estamos com um assininho, velho. Comenta aí embaixo que raspa o carro que vocês querem ver aqui no canal. Sem rolação. Mundial, né? Um. Dois. E vem. Ah, sabia? Sabia que a gente não ia ganhar. É isso rapaziada, tamo junto. Tchau. 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 Tchau.